A foto encaminhada pelo amigo do TN é clara. A viatura da Polícia Militar está parada dentro do motel Aros, que fica em Valparaíso, na Serra. O flagrante aconteceu no sábado à tarde. Lá, o veículo teria ficado, segundo a apuração do 6º Batalhão, cerca de duas horas. E não foi só isso, não. As viaturas têm rastreadores e a leitura do equipamento apontou que esta não foi a única vez. A Secretaria de Segurança apurou que aquela mesma viatura esteve duas vezes no mesmo dia dentro do motel. Agora, o comandante do 6º Batalhão, Coronel Nilton Rodrigues, quer saber em detalhes o que a viatura estava fazendo lá. As nossas viaturas possuem rastreador. Nós rastreamos com atualização de 15 em 15 segundos. Ou seja, nós sabemos exatamente onde nossas viaturas estão, possuímos as fotos e agora uma sindicância foi instaurada para que todos sejam ouvidos, esclarecido o que a viatura estava fazendo naquele local. Alguém já se explicou inicialmente, já veio primariamente dar uma explicação? Não, a portaria foi feita ontem, instaurando essa sindicância. A partir de hoje, todos serão ouvidos. E qual é o prazo final dessa operação, Coronel? Eu quero, em 15 dias, ter toda a explicação do que aconteceu.